Olá, estamos de volta com o debate RedeTV Eleições 2016 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook. Esse encontro é transmitido ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro pela televisão, mas você também pode acompanhar pela internet, por meio dos portais da RedeTV e também na página da emissora no Facebook. Pois é, e agora teremos mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Vamos rever as regras. Candidato pergunta para candidato. O primeiro a perguntar será escolhido agora, em sorteio. O candidato sorteado vai escolher a quem fará a pergunta. O segundo candidato a perguntar será o mesmo que acabou de responder. E assim sucessivamente até que todos tenham perguntado e respondido. Nenhum candidato poderá perguntar a quem já respondeu ou a quem lhe fez a pergunta. Cada um fará apenas uma questão. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e meio. Haverá ainda 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Portanto, o primeiro candidato a perguntar será o último a responder. Vamos ver quem será. Começamos esta rodada com o candidato Marcelo Crivella. Ele vai perguntar para o candidato Pedro Paulo. Crivella tem 30 segundos a partir de agora. Pedro Paulo, no riotransparente.rio.rj.gov.br, tem aqui o total pago dos instrumentos contratuais. R$ 65,916 bilhões. R$ 65,916 bilhões. Arredondando, R$ 66 bilhões. Com dispensa de licitação, R$ 16,116 bilhões. Você não acha que foi muita dispensa de licitação nesses últimos oito anos, Pedro Paulo? O candidato Pedro Paulo tem 1 minuto e meio para a resposta. Crivella, em primeiro lugar, dispensa de licitação está prevista na lei de licitações. Ela, por exemplo, é útil quando você tem uma emergência no sistema de saúde. Nós reduzimos progressivamente as dispensas de licitações, mas há desafios ainda. Eu reconheço que há desafios, por exemplo, na área principalmente de saúde, nessa relação em quais dispensas. Por exemplo, você tem urgências médicas e que precisa se valer dessas dispensas. Por exemplo, em obras que são feitas na cidade, é preciso que, muitas vezes, você possa se valer desses instrumentos. Mas o que a gente precisa é ficar tranquilo, Crivella, todas essas emergências passaram pelo Tribunal de Contas e, todos os anos, a administração do prefeito Eduardo Paes, que eu tive a honra de ser o seu chefe da Casa Civil e seu secretário de governo, foram todas elas aprovadas às suas contas. Então, a gente precisa trabalhar isso com metas. Eu criei um sistema de metas na Prefeitura, a meritocracia, que a gente estabelece metas, por exemplo, para a Secretaria de Administração, a redução da relação entre contratação por licitação e contratação por dispensa. Então, essa é, do ponto de vista da gestão, uma iniciativa de boa gestão que nós fizemos e eu, como prefeito, quero continuar fazendo na cidade. Eu conheço a gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, Crivella. Eu fui o responsável pelas principais iniciativas de mudança, de melhoria da gestão da cidade. O resultado é um avanço e é por possibilidade de avançar ainda muito mais. Marcelo Crivella tem agora um minuto para a réplica. Pedro Paulo, deixa eu te falar como engenheiro. Quando você vai fazer uma reforma de um hospital e ele não está realmente com a sua estrutura caindo, se você ver fungos no teto de uma cozinha, Então, as pessoas dizem assim, olha, ali pode ter um foco de infecção. Vamos fazer dispensa de licitação. E, na realidade, Pedro Paulo, é um artifício para dar privilégio aos amigos, aos colegas. Nós não tivemos tanta emergência assim. A saúde está um caos. Emergência é quando um prédio tomba. É quando não é fissuras e trincas, são rachaduras enormes. São recalques diferenciais nas estruturas. Infelizmente, é como foi a ciclovia. Ali, sim, era uma obra emergencial, porque caiu e morreu gente. Mas é injustificável a gente ter em 64 bilhões, Pedro Paulo, me desculpe, 16 bilhões. Candidato Pedro Paulo, um minuto para a réplica. Crivella, você é economista, você é engenheiro, eu sou economista e conheço bem de gestão. Essa prefeitura foi uma prefeitura que realizou muito. Fizemos a reforma de vários hospitais. Souza Guiar, fizemos a reforma no Salgado Filho, criamos o Evandro Freire, o Evandro Freire na Ilha do Governador, que era uma promessa que existia, um novo hospital para a Ilha do Governador, é um que nós utilizamos a emergência. Sabe por quê? Porque a empreiteira que foi contratada em licitação, ela quebrou. E nós não podíamos deixar a Ilha do Governador sem esse hospital. E foi feita uma contratação de emergência. A dinâmica da administração pública, Crivella, ela precisa contar com esses instrumentos que agilizem contratações, que possam fazer o resultado final, que a saúde avançar, que a educação melhorar. Então, esses instrumentos de gestão são importantes. E eu, como gestor, que conheço a Prefeitura do Rio, vou continuar me valendo, quando possível, evitar, diminuir, mas, quando possível, sim, para que a gente possa não ter o resultado final alterado. E agora o candidato Pedro Paulo é o próximo a percurar. O prefeito tem que olhar para 6 milhões e meio de cariocas. Mas ele tem que olhar com mais carinho e com prioridade para quem mais precisa. Nós fizemos isso ao longo dos 8 anos. E eu, como prefeito, nos próximos 4 anos, vou dedicar 60% a 70% do orçamento para a Zona Norte, para a Zona Oeste e para as comunidades. Qual vai ser a sua política, como prefeito, de priorização de quem mais precisa nessa cidade? O candidato tem um minuto e meio para responder. O candidato Pedro Paulo, agradeço a sua pergunta. Olha, na minha concepção, a única coisa que liberta e transforma, de fato, é a educação. E eu não estou preocupado com a próxima eleição. Estou preocupado com a próxima geração. O índice PISA, que é uma avaliação internacional, feita com 76 países, o Brasil está ocupando a 60ª posição, ou seja, a posição de número 60. As nossas crianças, Pedro Paulo, estão chegando no final do ensino fundamental sem saber fazer uma equação simples de matemática. Não estão conseguindo fazer a interpretação de um texto. Isso é que precisa mudar. Quem mais precisa vai conseguir sair dessa situação de dependência da prefeitura quando conseguir evoluir na vida pelo estudo. Eu não quero crianças ocupando as escolas para fazer protesto apenas, servindo de massa de manobra muitas vezes para alguns partidos políticos com a intenção apenas de desgastar quem está no governo. As escolas precisam, sim, ser melhoradas, mas eu quero esses alunos, ao invés de ocupando escolas, futuramente ocupando o mercado de trabalho. Enquanto nossas crianças estiverem sendo doutrinadas dentro de sala de aula por professores que tentam impor a sua preferência político-partidária para os nossos adolescentes, ameaçando-os, inclusive, com notas mais baixas, caso não concordem com ele, dificilmente nós teremos uma educação de qualidade no nosso município. Pedro Paulo tem um minuto para a réplica. Olha, Bolsonaro, de cada R$ 3,00 de investimento para a Prefeitura nos próximos anos, R$ 2,00 eu vou investir na Zona Norte, Zona Oeste e nas comunidades. Há exemplos do que nós fizemos. Metade das escolas, das 305 escolas, foram na Zona Oeste da cidade. Quando nós fizemos o nosso primeiro bairro maravilha, que é a recuperação de calçadas, nós recuperamos 20% da área urbana da Zona Oeste, da Zona Norte da cidade, colocando rampas para cadeirantes em cada uma das esquinas. Nós fizemos o primeiro em Cavalcante. A primeira clínica da família foi no Balneário Globo, em Septiba. A primeira escola do amanhã, em Bangu. Isso é estabelecer prioridade. Prioridade é investir mais para quem mais precisa. E eu não tenho nenhuma dúvida que a oportunidade, ela acontece, a desigualdade reduz quando a gente prioriza quem mais precisa nessa cidade. É assim que eu vou fazer como prefeito. Investir no sistema de transporte para atender a Transbrasil, até Deodoro e depois até Santa Cruz. Reduzir como nós reduzimos, a Transolímpica, o tempo de viagem. Investir para quem mais precisa. Mais um minuto para a tréplica. Candidato Bolsonaro. Pedro Paulo, eu realmente gostaria muito de crer que essas suas promessas se concretizarão. Porque se hoje as escolas, Pedro, estão sem alunos de matemática, sem professores de matemática, sem professores de português, a nossa grade curricular precisa ser alterada urgentemente em conjunto com os professores e também em conjunto com os pais. É por isso que eu defendo uma escola emancipadora, uma escola libertadora, onde os alunos não sejam doutrinados. Eu defendo uma escola sem partido, porque esse modelo de escola compartido é o que está falindo a educação no nosso país. Os instantes estão aí para mostrar. O aluno tem que ter liberdade dentro de sala de aula para dar a sua opinião. Não pode um professor querer impor ao aluno, por exemplo, uma prova de redação, que seja sobre redução da maioridade penal, o aluno escreve a favor da redução e o professor dá zero para ele. Enquanto tivermos esse modelo, a nossa educação continuará falida. Obrigada, candidato. Eu aproveito este momento também para agradecer a você que nos assiste em casa e assiste usando as redes sociais, a hashtag debateredetv. Está em primeiro lugar no Rio de Janeiro, somos o assunto mais comentado, a população prestando atenção às propostas dos candidatos. Obrigada também pela sua participação. Agora o candidato Flávio Bolsonaro vai fazer uma pergunta. Para quem o senhor escolhe fazer a pergunta? Eu posso escolher o Crivella ou não? Não, o Crivella vai ser o último a responder porque foi o primeiro a fazer a pergunta. Candidato Freixo. Flávio Bolsonaro tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Marcelo Freixo. Freixo, vários candidatos a vereador do PSOL tem como plataforma política a legalização das drogas, algo que você também publicamente é a favor. Qual a sua proposta para recuperar os dependentes químicos da nossa cidade, especialmente os de crack? Olha, Flávio, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que nos separa bastante ideologicamente, mas esse é um debate que tem que ser feito com sinceridade e com profundidade na sociedade. Evidente, e não sou só eu, não. A minha vice, a Luciana Boatê, que é professora de Direito do UFRJ, é uma das grandes especialistas nisso e tem um trabalho muito profundo com isso. A gente, sim, defende um debate mais profundo sobre a legalização das drogas, porque hoje, através do debate, da criminalização das drogas, o que a gente enfrenta e encara é a criminalização da pobreza. Na verdade, essa juventude, hoje, ela não está morrendo de overdose. Ela está morrendo do tiro, ela está morrendo do confronto, que é o mesmo confronto que também mata o policial. A gente tem a polícia que mais mata e a que mais morre. Então, a gente quer uma política de saúde, porque a saúde tem jeito. O município tem que ser o gestor pleno da saúde e tem que efetivar essa política de saúde, seja no crack, seja em qualquer droga. É evidente que são drogas diferenciadas do seu efeito, mas em todas elas. O que a gente não pode é tratar como caso de polícia. A gente tem que tratar como caso de saúde pública, ter capacidade de investimento preventivo. E, enquanto nós mantivermos, Flávio, o debate da criminalização, a gente não faz nenhum debate. E é muito simples. O álcool é uma droga. E é uma droga legalizada. Alguém, em sã consciência, prevê a criminalização do álcool como forma de redução do consumo de álcool? Não. O cigarro, o tabaco, nós conseguimos uma redução do consumo. Por quê? Porque teve política pública sobre isso. Então, a gente tem que fugir de um debate moralista para um debate de política pública com resultado. Flávio Bolsonaro tem um minuto para a réplica. Felizmente, a nossa concepção sobre isso é bastante diferente. Eu entendo que nós temos que abrir mais portas para as drogas, ao contrário, eu sou um candidato, que sou contrário à legalização das drogas. Certamente, a maconha, por exemplo, é a porta de entrada para várias outras drogas mais pesadas. Eu fico imaginando uma bancada do pessoal na Câmara dos Vereadores. Qual vai ser o projeto deles? Levar a marcha da maconha para os 160 municípios do Rio de Janeiro? Vai criar o programa Bolsa Larica, por exemplo, para combater a fome das pessoas que estão? Mas, na verdade, isso não tem que ser levado a sério, Freixo. Eu defendo uma parceria, sim, com entidades religiosas, por exemplo, de todos os segmentos, como acontece, por exemplo, na Igreja Batista. Eu sou batista, acompanho de perto o projeto da Cristolândia. Você que nos assiste tem a oportunidade de conhecer, porque só por intermédio de pessoas fazendo esse trabalho voluntário, sério e levando realmente dignidade e amor a essas pessoas, é possível tirá-las das drogas. Marcelo Freixo, um minuto para a Tréplica. Flávio, você não tem problemas, você herda. É importante dizer que, nesse sentido, o debate das drogas, a gente precisa de política pública, Fábio, e sem hipocrisia, sem um discurso fácil, eleitoreiro, porque caiu nas pesquisas e está desesperado. Não faça isso, porque não é o melhor para um debate eleitoral, não é o melhor. A cidade tem que ganhar, as políticas públicas têm que ganhar. Isso sequer cabe ao prefeito, mas a gente quer, sim, fazer esse debate. A bancada do PSOL é uma das maiores, tem uma das melhores que tem, e eu tenho muito orgulho da bancada do PSOL. Agora, quero dizer para você que o consumo, hoje, alguém que quer consumir droga, seja uma droga legal ou uma droga legal, a pessoa consome a droga. A gente não pode ser hipócrita. E a melhor maneira de fazer com que essa droga seja menos consumida, ou que você tenha uma política pública, de saúde pública, para reduzir danos, para fazer com que essa pessoa seja atendida, é através de um processo, de um debate profundo sobre a possibilidade de legalização, como acontece em tantos lugares do mundo. E o Rio de Janeiro não pode ter 160 municípios, porque ele é um município. Presta mais atenção na hora da sua. Muito obrigada aos dois candidatos. Nós pedimos à plateia que não se manifeste, por favor, para não atrapalhar o nosso debate. Bom andamento. O candidato Marcelo Freixo é o próximo a fazer a pergunta. Para quem o senhor deseja fazer a sua questão? A minha pergunta é para o Índio. Ok, o senhor tem 30 segundos. Índio, eu queria que você falasse um pouco sobre um dado que me assustou da mortalidade materna, já citada aqui, inclusive, também pela Jandira. Eu fiquei impressionado com os números da prefeitura, mas no mundo real, não da fantasia. Que mostra o seguinte, nós tivemos um aumento do número de mortalidade materna na cidade do Rio de Janeiro, nessa gestão do amanhã, do Pedro Paulo e do Eduardo Paes, de 33%. Aumentou o número de mortalidade. Candidato, o seu tempo, por favor, o senhor tem um minuto e meio, Índio da Costa. Olha, junto com a mortalidade materna, morrem também as esperanças, as esperanças de famílias mais estruturadas, com oportunidades, quer dizer, o que acontece é que, para fazer as Olimpíadas, bastava ter feito um pouco menos de obras. Não precisaria ser tão, não precisaria ser tão voluptuoso. Ninguém era contra as Olimpíadas, mas pegar o dinheiro inteiro da Prefeitura e colocar em obras, em detrimento da qualidade dos serviços, é que foi o grande crime. Hoje, faltam médicos nos hospitais. Hoje, faltam professores na sala de aula. Hoje, falta segurança na rua da cidade do Rio de Janeiro. E até o fim das eleições, ainda tem aqui o Exército. Depois de acabarem as eleições, o Exército vai embora. E aí, a sua segurança, a nossa segurança, vai piorar. É uma situação, como bem colocou aqui o Freixo, tem um mundo real e tem um mundo irreal. Aliás, tem alguma coisa que todos nós concordamos aqui, e eu tenho certeza que você, usuário do serviço público também, é que a candidatura do Pedro Paulo é fake, é falsa, é mentirosa. Ele diz que vai, em quatro anos, gastar o dobro do que o Eduardo Paes gastou nos primeiros quatro anos dele de governo. São 33,4 bilhões de reais. E isso tudo, sem se preocupar em cuidar do dia a dia, que é justamente da questão materna, do cuidado das pessoas, as mulheres que estão morrendo por falta de cuidado médico. Isso é crime. Um minuto para a sua réplica, Marcelo Freixo. Olha, Índio, a violência obstétrica é uma das violências contra a mulher. Não é possível a gente imaginar uma democracia no Rio de Janeiro sem que a mulher não esteja no espaço que ela queira estar. E aí eu quero dizer que o nosso secretariado será paritário. Importante dizer isso. Não é o contrário do secretariado do governo golpista que parte de vocês aqui apoiaram, que é um secretariado de homem, machista e patriarcal. E mais do que isso, as mulheres vão desenvolver e vão discutir com a gente as políticas fundamentais para a cidade. E são elas que vão determinar de que maneira se enfrenta e se supera a violência contra a mulher. Porque não são poucos, Índio, que de agressores viram agredidos. Não são poucos. Aliás, parece que há critério para a Prefeitura contratar quem violenta e bate na mulher. São muitos os casos. E isso é grave para a gente. Isso não é um caso secundário. Isso é essencial para um processo democrático. E, além do Conselho Municipal de Mulheres, a gente quer fazer um debate profundo com elas para que elas digam... Seu tempo, candidato. Mais um minuto para a tréplica, Índio da Costa. Olha, de fato, a situação do Rio de Janeiro em relação à saúde é violência gravíssima. E quem mais sofre com a violência é a mulher. Apresentaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados que proíbe agressor de mulher de ser candidato. Está querendo incluir agora na lei da ficha limpa, coisa que, na época, me passou desapercebido. Eu esqueci de ter incluído. Mas eu vou votar a favor. Eu vou defender a tese que quem bate mulher não deveria gerir uma cidade, não deveria votar na Câmara de Vereadores, não deveria votar na Câmara de Deputados, e ainda mais aqueles que disfarçam, que se escondem por trás da lei, por trás do poder, por trás da polícia, pelo rolo compressor, para dizer que nunca fizeram aquilo que fizeram várias vezes. Porque não foi apenas uma vez, foram várias vezes. A história se repete. E são poucas as vezes que são denunciadas. Muitas delas, a pessoa é agredida e fica quieta em casa com vergonha. Obrigada, candidato. O candidato Pedro Paulo pediu direito de resposta, mas o senhor não foi citado nominalmente e a comissão definiu que não será concedido. Eu peço, por favor, a gentileza, a gentileza da plateia não se manifestar para que a gente possa continuar e manter o tempo no debate. Índio da Costa, para quem será a sua pergunta? Eu só posso fazer para quem? Pode fazer para o Alessandro Molon, para o Carlos Roberto Osório, para a Jandira Feghali. O Crivella será o último porque foi o primeiro e ele encerra essa rodada. Molon Osório. Molon Osório Feghali. Jandira. Eu vou fazer para o candidato Molon. Pergunta, então, do Índio da Costa para o candidato Alessandro Molon. O Índio da Costa tem 30 segundos. Molon, você defende a transparência e eu também. O Eduardo Paes, ele derrubou uma lei aprovada pelo vereador do PSOL, o vereador Paulo Pinheiro, que dava transparência às OS. A gente viu uma OS que roubou 48 milhões de reais, comprou helicóptero, os donos da OS compraram carros, Ferraris e tal, inclusive foram presos. Eles cuidavam do hospital. Pedro II... Terminou seu tempo, candidato. Alessandro Molon tem um minuto e meio para a resposta. Não tem problema, Índio, eu entendi a pergunta. Eu vou aproveitar e vou responder para quem nos acompanha até essa hora, que está preocupado com o futuro da cidade. A você, o meu muito obrigado por se preocupar com o futuro do Rio, como eu me preocupo. O Índio tem razão. A Prefeitura do Rio é uma vergonha do ponto de vista da transparência pública. Em 27 capitais, o Rio de Janeiro está em 16º lugar no ranking do Ministério Público Federal. Mas por que é que é importante, tão importante, esconder as coisas? Ora, porque com transparência não dá para escolher os amigos, as OS dos amigos, não dá para atender as empresas de ônibus. Quando você reorganiza as linhas e elas passam a passar longe da casa das pessoas, mas aumenta o lucro das empresas. Com transparência, tudo isso fica muito mais difícil. No meu governo, todos os dados da Prefeitura vão ser transparentes. Você vai ter acesso a tudo o que a Prefeitura faz, compra, disponibiliza, licita, a todos os cargos, a todos os salários. A nossa Prefeitura vai ser uma vitrine aberta para a população e vai estar aberta à sua participação também. A gente vai querer ouvir o que você tem a dizer sobre o Rio de Janeiro. Por exemplo, sobre o que você tem a dizer sobre a distribuição de ônibus da cidade. Os professores vão ser ouvidos quando a gente fizer o plano pedagógico da Prefeitura. Transparência e participação. É por aí que a gente vai. Um minuto para a réplica, para a Índio da Costa. Bom, além dos 48 milhões de reais que sumiram da OS, com absoluta falta de transparência, porque o prefeito Eduardo Paes entrou na Justiça para evitar que a lei dê transparência às organizações sociais, sumiram também a viga da Perimetral, 85 milhões de reais de terraplanagem da obra olímpica lá em Deodoro. Caiu um pedaço da ciclovia. Além disso, ninguém sabe para onde vai o dinheiro absurdo, abusivo do aumento do IPTU que foi feito no bolso do pobre, lá na Zona Oeste, que eu vou cancelar esse absurdo dessa cobrança alucinada que o Eduardo Paes e o Pedro Paulo estão fazendo sobre o seu dinheiro. Além de tudo, ninguém sabe para onde vai também esse dinheiro, dessa multa, dessas multas dos pardais, que isso é uma tremenda de uma indústria de multa, sai multando todo mundo à torta direita. Eu vou trabalhar para que no primeiro dia de janeiro todas as informações da OES sejam publicadas no Diário Oficial. Quem, quanto ganha e aonde trabalha. Candidato Molon, tem mais um minuto para a réplica. Na nossa gestão, os dados todos não vão estar no Diário Oficial, vão estar na internet, numa plataforma aberta, transparente, para que você possa acessar do seu computador, do seu smartphone, onde quer que você esteja, tudo aberto para você consultar e de forma inteligível, ou seja, de forma fácil de ser acessada. Você tem razão, Êndio, sumiram com seis vigas de 20 toneladas de 40 metros de comprimento. Isso é uma façanha. O PMDB do Rio conseguiu roubar coisas que ninguém imagina. Isso deve vir para o Guinness Book, para o livro de recordes. Porque o PMDB fazer isso com o Rio de Janeiro é uma vergonha. Da mesma forma que o Eduardo Cunha, o pior representante do Brasil na Câmara dos Deputados, do PMDB do Rio e do Pedro Paulo, vai ser caçado na segunda-feira. Eu abracei essa luta quando ela parecia impossível. Na segunda-feira, nós vamos levá-la até o fim, enfrentando a corrupção do PMDB. Obrigada, candidatos. Agora é a vez do Alessandro Moulon fazer a pergunta. O senhor pode fazer a sua questão para Carlos Osório ou para Jandira Feghali. Eu quero perguntar para o Osório. Então, o senhor tem 30 segundos. Muito obrigado. Osório, eu considero que um dos problemas mais graves da nossa cidade diz respeito à falta de cuidado com os resíduos sólidos, com o lixo. Porque, afinal de contas, é no lixo não coletado que se acumula água e é ali que se prolifera o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunha. Para isso, é fundamental ter um projeto. Eu vou apostar na reciclagem e na coleta seletiva. Como é que você vê esse problema do lixo no Rio de Janeiro? Um minuto e meio para o candidato Carlos Osório. Molon, você tem razão. Esse é um grave problema da nossa cidade. O Rio de Janeiro praticamente não avançou na coleta seletiva e na reciclagem de lixo. E não avançou porque o prefeito entendeu que isso era apenas um custo, não enxergando as oportunidades que se abrem quando você trata bem o resíduo sólido. Nós temos que atender e trabalhar esse assunto como prioridade dentro do manejo de resíduos sólidos. Nós vamos incentivar a coleta seletiva e também a possibilidade com a inauguração de novas plantas para fazer a separação do lixo em parceria com os catadores. Agora, Molon, eu acho que a gente tem um tema importante também que foi tratado aqui, que é a volta dos garis comunitários. Não é razoável que esse tema dos garis comunitários não tenha sido resolvido até agora. Eles são muito importantes para as comunidades e esses garis comunitários precisam voltar. Outra proposta que eu tenho é transformar os nossos garis da Conlurbe em agentes ambientais. Ninguém melhor que o gari da Conlurbe para ajudar na educação ambiental da população no descarte correto do lixo, na colocação adequada do lixo e, principalmente, evitando a sujeira nos nossos rios e nos nossos lagos. O gari da Conlurbe, que serve tão bem a nossa população, será um grande parceiro no aumento da coleta seletiva e na melhor gestão dos recursos sólidos na nossa cidade. Um minuto para a réplica. Candidato Molon. Osório, esse tema da sustentabilidade, do cuidado com os resíduos sólidos, com saneamento, é um tema muito importante para a rede de sustentabilidade, meu partido, para o Partido Verde, de quem eu tenho a honra de ter o apoio e ter como vice o Roberto Anderson, e para o Partido Pátria Livre. Nós vamos apostar na coleta seletiva e reciclagem. O lixo é fonte de emprego e renda. Algumas cidades do Brasil aumentaram a sua arrecadação com coleta seletiva e reciclagem. Mas, para isso, precisa ter coragem de enfrentar alguns cartéis e alguns interesses menores. Por exemplo, o interesse de se carregar grandes quantidades de lixo para o aterro sanitário de seropédica, construído em cima do segundo maior aquífero do Estado, depósito de água potável. Uma vergonha o Estado do Rio de Janeiro ter feito isso. Nós vamos evitar que isso continue acontecendo, apostando na coleta seletiva e reciclagem para proteger a saúde da população e gerar emprego e renda sustentáveis. Um minuto para a tréplica, Carlos Osório. Molon, eu também me orgulho muito de estar ao lado nessa campanha para a Prefeitura do Rio de Aspazia Camargo, nossa vice-prefeita. Uma pessoa que tem um histórico na área de sustentabilidade impecável. Uma pessoa que está ajudando a montar todo esse programa junto à nossa equipe de governo. Eu posso dizer a você que a sustentabilidade será um eixo central do nosso programa de governo. A sustentabilidade é muito mais do que o meio ambiente. É oportunidade de desenvolvimento com a proteção dos nossos recursos naturais. E eu quero dizer também que o saneamento que se encaixa como eixo mestre da nossa proposta de sustentabilidade será uma grande prioridade da nossa Prefeitura. Nós vamos utilizar o saneamento como mola propulsora de empregos, mas também vamos utilizar o saneamento como geração de renda através da limpeza dos nossos rios e das nossas lagoas. A sustentabilidade é a cara do rio e será uma prioridade nossa. Agora o candidato Carlos Osório fará a sua pergunta para a candidata Jandira Fegale que encerra esse ciclo depois perguntando ao Marcelo Crivella. Então o candidato Osório tem 30 segundos e sua pergunta é para Jandira Fegale. Jandira, novamente para você. A questão da cidade do Rio de Janeiro hoje, Jandira, a Prefeitura insiste em dizer que nós somos uma ilha da fantasia, que não existe nenhum problema, que a saúde financeira da Prefeitura é absolutamente perfeita e nós sabemos que isso não é verdade. E uma das principais causas da crise financeira que está afetando a nossa cidade é o aparelhamento político da máquina pública. Como é que você vai enfrentar esse tema? Jandira Fegale tem um minuto e meio para a resposta. O primeiro é fundamental que se faça uma auditoria das contas da Prefeitura, porque os dados vêm do Tribunal de Contas, os dados vêm das análises das universidades, os dados são retirados do site da Prefeitura, que é muito atrasado, não há transparência. Nós precisamos apurar, porque há dívidas em dólar, há dívidas outras que nós precisamos conhecer para entender o que foi feito dos recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas me preocupa muito uma em especial que é a Previdência. A Previdência da cidade do Rio de Janeiro, que é um patrimônio dos servidores e também dos aposentados e pensionistas, todos os dados apontam para uma descapitalização da Previdência da cidade. E isso é muito grave, porque, ilegalmente, pelos dados que temos, também precisamos auditar, aposentados estão sendo pagos pela fonte 100, o que é ilegal. Isso é um fundo absolutamente fechado, que tem que tratar do futuro dos servidores. Mas me parece que essa não é uma preocupação nem da cidade do Rio, nem do governo federal e nem do governo estadual, que o PMDB conseguiu falir. Nesse momento, há uma reforma da Previdência, aliás, candidato Osório, pressionada pelo seu partido, o PSDB, para que essa reforma venha e faça, inclusive, a desvinculação do benefício do aposentado e da pensionista para... do salário mínimo, o que é de uma perversidade profunda e essa pressão vem do PSDB que pegou carona do governo Temer. Um minuto para a réplica do candidato Osório. Jandira, você não pode esquecer que a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje é governada pelo PMDB e pelo PT. O vice-prefeito do Rio de Janeiro é do Partido dos Trabalhadores que está na sua aliança. E se a gente fala em aparelhamento da máquina pública dentro da Prefeitura do Rio, talvez a secretaria mais aparelhada seja justamente a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é comandada pelo PT há quatro anos. É um absurdo que se tenha colocado dentro dessa secretaria um monte de cabos eleitorais e políticos que não deixam que a Prefeitura atenda corretamente a população de rua e também as pessoas com dependência química. E outra questão, Jandira, a verdade é que o PT aparelhou o Brasil inteiro e essa foi uma das razões que o nosso país quebrou logo depois da reeleição da presidente Dilma. Nós não podemos, Jandira, correr o risco de que isso aconteça novamente na cidade do Rio de Janeiro. Precisamos de alternância de poder, mas com um novo projeto. Jandira Feghali, um minuto para a tréplica. Em primeiro lugar, é importante dizer que todo esse processo político que nós vivemos no Brasil nos últimos 13 anos foi muito benéfico ao Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro. Foi exatamente a coligação que nós participamos no Brasil que trouxe para o Rio de Janeiro 376 bilhões, que trouxe um legado fundamental nos programas assistenciais que beneficiou mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. O PT no Brasil, aliás, fez alianças amplas. Hoje, inclusive, deve estar olhando para as alianças que fez, porque teve muito traidor nessa aliança. Teve traidor no PMDB, teve traidor no PRB, teve traidor no PSD, teve traidor em alianças que fez por fazer um governo de coalizão amplo para poder governar o Brasil. E aqui, quando a aliança foi feita com o PMDB, havia, de fato, um pedágio necessário a ser pago para a sustentação deste projeto nacional, que era Lula e Dilma. Muito obrigada. E para encerrar esta rodada de confronto entre os candidatos, a última pergunta é de Jandira Feghali, necessariamente para o candidato Marcelo Crivella. Por favor. Crivella, eu não consegui falar de educação, por isso vou querer falar agora. É uma preocupação que tenho com escolas fechadas, creches que não têm horário estendido para as mães trabalhadoras, creches com horário noturno, escolas que não passam nem por perto de um projeto ideal, que é voltar o projeto Brizola e Darcy Ribeiro. O governo que o senhor apoia neste momento quer cortar os recursos da educação. com que moral o senhor defenderá a educação na cidade do Rio de Janeiro? Candidato, o senhor tem um minuto e meio para responder. Jandira, com a moral de um homem de bem que você conhece há 15 anos e que não tem no seu currículo uma citação em delações, que não tem um processo que é ficha limpa. Essa é a moral que eu vou lutar pela educação. E digo mais, estive conversando com as auxiliares de ensino infantil. Você sabe, Jandira, nós temos 8 mil crianças com síndrome e com transtornos. São 8 mil. Down e autismo. A prefeitura, depois da lei que nós votamos no Congresso, de que para cada três crianças tinha que ter um auxiliar de educação, fez concurso para 2.500. Quem fez o concurso? A mãe dessas crianças. Porque sonhavam de ganhar dinheiro cuidando dos seus filhos. Se inscreveram, pagaram a inscrição. Quando passaram, as 2.500, se festejaram. Sabe quantas a prefeitura chamou? 150. Cidade Olímpica deixou de fora 2.350 mulheres. Eu quero dizer para elas que eu vou contratá-las. Isso é uma indignidade, isso é uma desumanidade. Vocês deviam estar lá na escola cuidando dessas crianças. E é por isso, e com a minha moral, que eu proponho aqui nós humanizarmos. eu estou dizendo desde o começo da minha campanha. Nós vamos cuidar das pessoas. Não é só construir escola, não. Nós vamos cuidar nos detalhes das pessoas. E pode ter certeza, Jandira, que vai ser com moral. Obrigada. Sem manifestações, peço silêncio à plateia, por favor. A candidata tem um minuto para a réplica. Não estou falando apenas de moral pessoal, Crivella. Estou falando de moral política. O senhor foi senador com apoio de Lula. O senhor foi ministro da pesca de Dilma até o último dia e votou contra a Dilma e depois se licenciou e botou um suplente para votar no seu impeachment. Aliás, eu não sei se o senhor foi Ponce Pilatos ou Judas, que beijou no rosto e depois atraiu o impeachment. Aliás, eu não sei se o senhor foi Ponce Pilatos ou Judas, que beijou no rosto e depois atraiu. Além disso, quero dizer aqui o seguinte, o senhor foi ministro da pesca da presidenta Dilma e me vem a seguinte pergunta. Não sei quantos quilos de traíra o senhor conseguiu pescar por esse país como peixe de água doce, que é sorrateiro e gosta do escuro, porque Lula e Dilma conseguiram pescar alguns, entre eles o senhor. Quando nós falamos de moral política, é a lealdade, é a capacidade de realizar em cima de um projeto político popular, é não trair, porque quem trai os seus parceiros trai o povo, trai o seu eleitorado, não tem a confiança dele. E é por isso que eu faço essa pergunta, com essa convicção e com essa contundência. Candidato, o senhor tem mais um minuto para a tréplica. Jandira, você é uma mulher que não amadureceu na política. Não é isso, política não é isso que você está pensando, não é ser bonzinho e passar a mão em quem se corrompeu. Eu fui parceiro desse governo em todas as boas atitudes, mas e a corrupção da Petrobras? Você nega isso? E a corrupção de todos os fundos de pensão? Jandira, antes de ser bom, eu quero ser um homem justo. Na prefeitura, eu não vou ser um homem caridoso, fazendo caridade com o imposto, o dinheiro dos outros. Eu vou fazer justiça, Jandira. Justiça é você não passar a mão na cabeça dos companheiros que erraram. Se eles erraram, tem que pagar, tem que responder à justiça. Isso é que é política. Não é o que você está pensando. Bondade, conigência com quem erra. Eu sou justo acima de ser bom. Sem manifestações, por favor. Chegamos agora, então, ao momento de conclusão deste debate. Vamos às considerações finais de cada um dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro que estão presentes aqui hoje. Cada participante terá exatamente um minuto e a ordem desta rodada final foi aprovada por sorteio e vai da esquerda para a direita. Portanto, a candidata Jandira Feghali será a primeira a falar, a fazer as suas considerações finais. A senhora tem um minuto, candidata. Já é agora? Sim, por favor. É preciso de intervalo. Bom, vamos lá. Eu quero me dirigir à população da cidade e dizer que a minha coligação participou com muito orgulho dos governos Lula e Dilma, uma esquerda que fala e que realiza. A presidenta Dilma foi condenada sem crime algum e todos nós sabemos disso, da honestidade dela e da sua não conivência com o crime e com a corrupção. Nós estamos no momento de respeitar a diversidade, a pluralidade e cuidar do povo mais pobre dessa cidade. Meu vice, Edson Santos, representa a negritude da luta contra o racismo. Nós não queremos mais trabalho escravo e governo de 12 horas de jornada diária. Não tem mais volta, o negro não voltará para a senzala porque esse não é o país nem a cidade da Casa Grande. Nós faremos uma luta como uma mulher que tem vivência de 30 anos de vida pública sem máculas, médica e que tem experiência administrativa. Venha conosco, volte mesmo. Obrigada, candidata. Agora é a vez de Pedro Paulo. Um minuto. Queria agradecer à Rede TV pela oportunidade, agradecer aos candidatos. Dizer que busquei durante esse debate de forma objetiva tratar dos temas, das perguntas que foram feitas, falar de propostas, de futuro, falar daquilo que nós realizamos e daquilo que nós vamos fazer. Dizer que a gente ouviu muita coisa aqui, ouviu muita desconfiança, mas esses que falaram são os mesmos que acreditavam que a Olimpíada não ia dar certo. São os mesmos que agora dizem que a cidade do Rio de Janeiro ia quebrar e não quebrou. São os mesmos que abraçaram a Perimetral e não queriam que a gente derrubasse aquele monstrengo e devolvesse a Orla Conde, a Praça 15, a Praça Mauá, recuperado, que não acreditavam que o VLT, 20 projetos no país, o único que saiu do papel foi aqui no Rio de Janeiro. Eu queria convidar você que acreditou que a Olimpíada era possível, que era um momento de superação, entendendo que a cidade não resolveu todos os seus problemas, mas que ela pode muito mais para votar no 15, Pedro Paulo. Obrigada, candidato. Vamos agora. É a vez de Alessandro Molon. Tem um minuto para as suas considerações finais. Quero agradecer à Rede TV pela oportunidade de cumprimentar aos demais candidatos e, sobretudo, a você que nos acompanhou até essa hora preocupado com o futuro do Rio de Janeiro. Eu procurei mostrar ao longo do debate como é possível mudar o Rio de Janeiro para fazer dele uma cidade muito melhor para todos e todas, para as mulheres que se preocupam com seus filhos, que não têm vaga em creche e pré-escola, para os jovens que querem uma oportunidade de cultura, de esporte e de lazer. Nós podemos transformar essa cidade com transparência e participação. Eu tinha certeza de que a Olimpíada poderia acontecer, mas ela poderia ter acontecido de forma mais transparente. Eu tinha certeza de que a gente poderia melhorar o sistema de transporte, mas com a participação das pessoas. Eu tenho certeza de que o Rio pode ser muito melhor para cada mulher, para cada jovem, para cada homem, para cada trabalhador, para cada pessoa que se preocupa com o futuro da cidade. Parecia impossível caçar o Eduardo Cunha, vamos fazer na segunda-feira. No dia 2 de outubro, vamos livrar o Rio do PMDB elegendo o novo. Próximo candidato, que tem um minuto para as suas considerações finais, é Flávio Bolsonaro. Quero agradecer a todos que nos assistiram até esse momento, agradecer especialmente o carinho que tenho recebido nas ruas e a confiança no nosso trabalho. A mudança do nosso país começa mudando o nosso município. Eu sou de uma geração que veio para unir a cidade, unir os cariocas. Sem essa hipocrisia de ficar separando a sociedade, negros contra brancos, homens contra mulheres, ricos contra pobres, hétero contra homossexuais. Nós temos que olhar para frente, pensar em todos, tratar a todos com respeito e com igualdade. Não faço da política um balcão de negócios. Sou deputado há 13 anos. Sabe em quantas vezes eu já recebi oferta de propina? Pensa no número. Uma, só a primeira, para nunca mais. Que Deus ilumine aos nossos eleitores para que escolham o melhor prefeito e os maiores vereadores. Muito obrigada, candidato. Pedimos, mais uma vez, que a plateia não se manifeste para a gente conseguir continuar agora com o candidato Marcelo Freixo, que tem um minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a cada uma, a cada um que ficou até essa hora acordado. Eu quero agradecer à Rede TV pelo convite. Muito obrigado. Dizer que esse foi um debate intenso, de programa, e eu quero dizer que nós temos um programa. Nosso programa não foi forjado. Nosso programa não foi copiado. Nosso programa foi feito com uma quantidade imensa de pessoas, mais de 5 mil pessoas que debateram essa cidade e que tiraram uma proposta concreta para ela. E é esse projeto que eu estou defendendo na rua, junto com uma quantidade enorme de jovens de todos os territórios, de todos os lugares, de todos os cantos. Eu tenho muito orgulho de estar nesse momento junto com a Luciana defendendo esse projeto. Quero agradecer essa juventude e dizer que a gente tem um ponto de encontro e quero convidar todas e todos. Dia 15, na próxima quinta, às 18 horas, na Carioca, a gente vai fazer um grande encontro que vai ser a contagem final para derrotar o PMDB. Eu estou sentindo o cheirinho de uma primavera chegando, o cheirinho de um segundo turno. Muito obrigado. Até o dia 15, até a vitória. Pedindo silêncio à nossa plateia para que a gente possa continuar. Agora é um minuto de considerações finais para o candidato Índio da Costa. Olha, segundo a pesquisa publicada hoje pelo Datafolha, eu empatei em segundo lugar com o candidato Freixo, o candidato Bolsonaro e o candidato Pedro Paulo. Todos eles perderiam do bispo Crivella, desculpe a candidata Jandira, mas ela também perderia segundo a pesquisa do bispo Crivella. E se você não quer a Igreja Universal com seus dogmas mandando na escola do seu filho, se você não quer a Igreja Universal com seus dogmas mandando no hospital público, pedimos silêncio à plateia, por favor. Eu vou pedir o seu voto, o pessoal está um pouco nervoso aqui, mas eu vou pedir o seu voto porque o Crivella sabe que no segundo turno eu ganho a eleição dele e quem vai ganhar você é o seu filho e é o Rio de Janeiro. Eu tenho 25 anos de experiência, sou relator da lei do Ficha Limpa, cinco mandatos, já fui do administrativo, da área administrativa em diversas pastas e eu sei como resolver os problemas do Rio. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, eu peço o seu voto. Muito obrigada, a gente pede mais uma vez para que a plateia não se manifeste, faltam dois candidatos para fazer as considerações finais, então que eles tenham o seu tempo respeitado. Agora é a vez do candidato Carlos Osório que tem um minuto para as suas considerações finais. Por favor, candidato. Queria agradecer a todos e principalmente aqueles que ficaram até tarde participando desse debate e acompanhando aqui as discussões e pensando no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar com 18 anos com meu pai, lutei, sonhei e empreendi na iniciativa privada. Fui convidado para um sonho que ninguém acreditava que fosse possível, trazer os Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro. Trabalhamos muito e quando virou a plaquetinha era o nome da nossa cidade que estava lá. Fui secretário de transportes e de conservação, cumprindo todas as missões que me foram entregues, sempre na rua, botando a cara tapa ao lado da população. Agora eu tenho um sonho, servir a minha cidade como prefeito, para que nós, juntos, possamos levar o Rio de Janeiro finalmente ao século XXI. Eu quero dizer a vocês que vou trabalhar muito para que o Rio de Janeiro seja do tamanho dos nossos sonhos, a nossa cidade é a melhor cidade e juntos vamos construir o seu futuro. E agora, terminando este debate, o candidato Marcelo Crivella tem um minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito aos meus colegas, quero agradecer aos telespectadores, quero agradecer aos eleitores que me colocaram em primeiro lugar nas pesquisas e dizer que o índio com esse estilo Steve, do fundador da Macintosh, ele usa isso porque é o único candidato que pode ter esse discurso. Steve, Steve no governo do Cabral, Steve no governo do Pesão, Steve no governo do Eduardo Paes, Steve no governo de todos, mas eles acham que todos não prestam, só ele é que presta. Eu queria, com humildade, dizer a você o seguinte, para a gente construir um Rio melhor não é atacando as pessoas. Eu quero fazer um Rio que cuide das pessoas, não que ataque as pessoas. Se a gente não cuidar das pessoas, a gente não vai melhorar a vida dos nossos cidadãos. Por favor, pense nisso. Prefeito Maduro, ponderado e que quer cuidar de você. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os candidatos. Vamos permitir essa... Agora vocês querem se manifestar, por favor, para todos os candidatos. Um grande aplauso. Pronto, pronto. Todos foram bem no debate. Parabéns a todos. Obrigada, 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 obrigada. Por favor, a plateia. Chegamos assim ao final do debate com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu agradeço muito a vocês, a plateia, por favor. Em nome da Rede TV, do UOL, do Facebook, agradecemos aos candidatos, aos convidados, aos telespectadores e aos nossos internautas. Nosso dever é contribuir para que você, eleitor, conheça as propostas de cada candidato, possa tomar a melhor decisão na urna no dia 2 de outubro. Nosso próximo debate será com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte no dia 16 de setembro, próxima sexta-feira. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima noite a você. Agradeço muito a nossa plateia que colaborou e está colaborando agora para esse encerramento de mais um debate. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até semana que vem. Mais um debate da Rede TV Eleições 2016. Boa noite.